Olha gente, o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal está suspenso, avisa aí para quem está estudando. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal, o STF. O ministro Cristiano Zanin aceitou uma ação do Partido dos Trabalhadores, o PT, que pedia a suspensão. Por quê? Porque o concurso para praças da PMDF limitou apenas em 10% a quantidade de vaga para as mulheres. Eliminar suspende a divulgação de resultados e novas etapas do concurso até a análise desse caso. De acordo com o ministro, a seleção está violando o princípio da igualdade de gênero. Tem que ficar ligado...